Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o movimento de queda livre. Imagine que você abandone duas pedras no mesmo instante do alto de um penhasco. Considere também que uma das pedras é muito maior do que a outra. A pergunta que eu faço é, qual das duas chegará primeiro ao solo? No século IV a.C., existia um cara chamado Aristóteles, filósofo muito famoso, e que propôs a explicação para vários fenômenos. Um deles era com respeito ao movimento de queda livre. Para Aristóteles, a pedra maior deveria cair primeiro, por ela possuir uma maior massa e, consequentemente, um maior peso. Esse pensamento perdurou durante muito tempo, até que no século XVII d.C., um cientista italiano chamado Galileu Galilei enxergou uma resposta diferente para essa pergunta. Para Galileu, em movimento de queda livre, todos os cortes da superfície da Terra devem cair com a mesma aceleração, que é a famosa aceleração da gravidade. Chamaremos ela de G, cujo valor vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade sempre aponta para o centro da Terra. Então veja bem, se eles caem com a mesma aceleração, eles também terão a mesma velocidade. Eu vou anotar isso. Os corpos caem com a mesma aceleração, G, e também com a mesma velocidade. Então se eles caem com a mesma aceleração e a mesma velocidade, consequentemente eles vão chegar ao mesmo tempo no solo. Para comprovar isso, Galileu abandonou duas pedras do alto da torre de Pisa. E para a surpresa de todos que acompanharam o experimento, elas chegaram exatamente iguais no solo. Aí você deve estar se perguntando, quer dizer que se eu deixar cair uma bola de boliche e uma pena, os dois vão chegar ao mesmo tempo no solo? No contexto do movimento de queda livre, a resposta é sim. Porque quando a gente diz livre, este livre aqui quer dizer que você está livre das forças de resistência, como por exemplo o ar, que atrapalharia, digamos assim, o movimento de queda da pena. Mas se você conseguir tirar todo o ar do ambiente fazendo um vácuo e abandonar a bola de boliche e a pena, elas chegarão exatamente ao mesmo tempo no solo. Inclusive, este experimento já foi feito uma vez e gravado em um documentário da BBC. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo e o link com o documentário completo eu vou colocar na descrição desta aula. Observe. Esta é talvez a maior câmara de vácuo do mundo. A pena e a bola de boliche são suspensas até uma determinada altura e logo em seguida são abandonadas no mesmo instante. Observe o movimento de descida. É válido ressaltar que aí nós não temos resistência do ar, mas existe sim a aceleração da gravidade. Tem gente que confunde isso. Agora vamos para as equações do movimento. Observe que como se trata de um movimento em linha reta com aceleração constante. É porque nós estamos falando de um MRV. Então, eu vou colar aqui aquelas mesmas equações do MRV e vou fazer algumas adaptações. Antes de mais nada, eu quero só definir o nosso referencial. Eu vou adotar que tudo que está indo para baixo vai ter o sinalzinho positivo. Se você quiser fazer o contrário e dizer que para cima é positivo e para baixo é negativo, não tem o menor problema. A resposta vai ser a mesma, apenas com o sinal contrário. Eu gosto de fazer assim porque como na queda livre o movimento vai ser sempre para baixo, então eu acho conveniente fazer dessa forma. Sendo assim, a gravidade, por exemplo, vai ser positiva, igual a mais 10 metros por segundo ao quadrado. Vou apagar aqui para fazermos as nossas modificações. Vejamos, como o corpo é abandonado, isso quer dizer que ele parte do repouso. Ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero. Logo, tudo que tem velocidade inicial aqui nessas equações do MRV vai desaparecer. Esse termo da função do espaço desaparece porque tudo que é multiplicado por zero vai dar zero. Esse daqui da função da velocidade também desaparece e esse aqui da equação de Torricelli também vai embora. A outra mudança que temos que fazer é substituir onde tem A por G, uma vez que a aceleração é a da gravidade. Então vou modificar aqui, G, aqui também e aqui embaixo. Por fim, eu quero que você perceba que aqui na função horária do espaço, se eu passar esse S₀ aqui para o outro lado, ele vai ter sinalzinho negativo e nós vamos ter, deixa eu colocar aqui, S menos S₀, que é o espaço percorrido. E no contexto de queda livre, isso daqui na verdade é a altura. É a altura, por exemplo, em que um objeto foi abandonado. Vai começar a descer, esse daqui é a nossa altura, o ΔS. Então eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui, a minha função do espaço fica S menos S₀, que vai dar H, é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Já a função da velocidade, vai ser que a velocidade final é igual a gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli, ela vai ser simplesmente que V² é igual a 2 vezes a gravidade, vezes o ΔS, que nós estamos chamando de H. Ou ainda que a velocidade de um corpo em queda livre vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Então serão essas as equações que nós vamos utilizar para resolver os problemas de queda livre. Vejamos esse exemplo. Um objeto é abandonado do alto de um prédio. Qual a velocidade dele? 3 segundos após ser abandonado. Vejamos. Ele quer saber qual vai ser a velocidade dele? 3 segundos após iniciar o movimento de descer. Então aqui, o tempo T é igual a 3 segundos. Qual vai ser a velocidade que ele vai estar? Muito simples, eu vou utilizar a função da velocidade. E nós temos que a velocidade vai ser igual a gravidade vezes o tempo. Velocidade vai ser igual a 10 vezes o tempo, 3 segundos. Velocidade vai ser igual a 30 metros por segundo. E é sempre dessa forma. Quando eu digo que um objeto cai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta um valor de 10. Observe. Se no tempo T é igual a 0, a velocidade é 0, quando o tempo for igual a 1 segundo, a velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. Tempo igual a 2 segundos. Velocidade 20 metros por segundo. Tempo igual a 3 segundos. Velocidade 30 metros por segundo. E por aí vai. Enfim, esse era o conceito que eu precisava passar para vocês hoje, de queda livre. E no próximo vídeo nós vamos resolver exercícios relacionados ao que nós vimos na aula de hoje. Aguardo vocês, não deixem de assistir o próximo vídeo e até lá.